E ele abraçado com o meu tio, e eles chorando, assim, tetão de fora e p***. Cafunga, Murilo e Ramos, Mexicano, Monte Silva, Lucas... Twists. As Swifts? Swifts? Swifters? Pior! Fala forte! O Juiz Apitô e tá começando mais um Fala Tudo com Murilo Dias, o melhor talk show de futebol da internet brasileira. E é o melhor, porque aqui nós temos os melhores convidados. Eu já peço o seu like, porque hoje temos aqui, ela que é jornalista, criadora de conteúdo, um influencer, saiu de Minas pra virar influenciadora das Minas. Uma salva de palmas pra Mari Spinelli! Gostei. Influenciadora e referência pras Minas, é isso, né? Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui no Fala Tudo. Quer aquele momento de propaganda pras suas redes sociais? A câmera toda sua? Tudo bem, Murilo. Obrigada pelo convite, todo mundo, essa grande plateia, audiência, aqui do tamanho de altas horas, bem especial. Quase assim. Arroba Mariana Spinelli em todas as redes sociais, é isso, prazer estar aqui. Tô vendo esse tanto de ficha, eu tô um pouco aterrorizada. Vamos falar, mas vamos começar... Eu não tenho isso tudo pra falar. Mas tem, tem muito, mas vamos começar leve? Tá, leve. Um perfilzinho, nome completo. Mariana Spinelli Vilela Jardim. Uh, lugar favorito no planeta Terra. Ou pode ser fora da Terra também. São João Del Rey. São João Del Rey. Minas Gerais. Comida favorita? Uh, tem uma coisa bem específica. Macarrão da minha avó, só que não tem como... Entendeu? Então parmegiana. Parmegiana. Carne ou frango? Depende do... Do local? É, depende. Mas hoje eu almocei de carne. Não, de carne. Eu, 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 eu fico... Mentira, frango. Foi frango, foi frango. Eu prefiro de carne. A gente vai ter um debate aqui... Não, é porque eu não como carne mal passada. Então às vezes eu peço de frango, porque eu tenho medo de pedir a mal passada e vem aquele bife... Ah, você gosta da carne mais queimadinha. Não, torrada. Sola de sapato. Olha, eu só não vou falar que a gente vai brigar, porque assim, já discordamos na carne. Sim. No time do coração, porque nossos times são parceiros. Sim. Qual o seu time do coração? Todo mundo sabe, é o Galo. Parceiro do Palmeiras, ali os maiores times do Brasil, se você discordar, o problema é exclusivamente seu. Mari, algo que as pessoas não sabem sobre você. Mas você gostaria que elas soubessem? Alguma coisa sua, um talento seu? Isso foi difícil, caramba. Isso é filosófico. Terapia. Filosófica, filosófica. Não, eu acho... Deixa eu pensar. Não, eu acho que uma coisa que as pessoas não fazem... Não sei se as pessoas não sabem, porque eu chorei ao vivo, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente chorona, assim. Então às vezes, tipo, eu dou uma lacrada ao vivo, mas eu tô... Com vontade de tirar... Tá segurando bem ali. É, mas eu acho... Não sei. Uma coisa que eu... Sei lá, cara. Eu acho que... As emoções vêm à flor da pele. É, eu sou uma mulher chorona. Você, como você se sente sendo a jornalista de futebol mais pop do Brasil? Não, calma. É sim? Não, não. É sim? Não, eu acho que... Na verdade, eu só falo sobre isso, mas eu acho que é uma coisa meio inerente a todas as pessoas, assim. Quer dizer, eu imagino, né? Gostar de música, gostar de futebol, então eu só... Juntou. Qualizei isso que as pessoas às vezes só conversam num rolê, sabe? Mas você já se acostumou com a galera parar, com a fama, tipo, tirar foto? Caramba, gosto muito do seu trabalho. Cara, isso pra mim é muito doido, velho. Isso pra mim é muito doido, muito doido. E teve uma vez uma menina que chorou, né? Tipo, me vendo. E eu fiquei até horrorizada. Eu falei, menina, por favor, você para com isso. Porque, assim, se eu for chorar, eu vou chorar com a Marta ou com a Taylor Swift. Não chora com a Mariana Spinelli, entendeu? Referências, Marta, Taylor Swift e Mariana Spinelli. Falei com ela. Mas aí, assim, isso é legal, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Às vezes eu dou risada, mas às vezes é... Caramba, eu tenho... Realmente o que eu falo, algumas pessoas ouvem, sabe? A questão agora é, vocês acham que tem mais fã ou mais hater? Porque a galera gosta de pesar também, né? Uh, eu acho que hater. Hater tem mais. É porque hater, ele faz mais questão de avisar que ele é, né? É, gosta de declarar o ódio. Ele tem muito orgulho. Eles adoram. Então, acho que o hater, ele tem mais orgulho de ser hater do que o fã tem orgulho de ser fã, sabe? Eu gostei dessa, eu gostei dessa. E agora a gente vai começar... A primeira, a gente tem aqui várias dinâmicas. Pra vocês se soltando, vamos começar agora, Mariana Spinelli, com a caixinha de perguntas que tá aqui. Essa caixinha aqui, eu já agradeço o Esportudo W. Siga o Esportudo W. Você acompanha as meninas do W, né? Com certeza. Então, siga nas redes sociais, porque fizemos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e você vai sortear três dessas perguntas que estão aqui pra gente conversar. Deixa eu ver. Meu Deus, muitas informações no início. Uma caixinha cheia de perguntas. Tô mexendo bem. Vamos ver. Quer que eu leia pra você? Quer que eu leia pra você? Começa o sorteio da Libertadores. É, ainda bem que não deu Palmeiras, né? Todo ano. Mas agora dá pra rolar na final, né? A gente vai chegar lá. Já eliminou a gente nas oitavas, nas quartas e nas cenas. A gente vai chegar lá, sim, com certeza. Olha só, você citou a Taylor Swift há pouco, né? Qual a... Essa aqui, eu não vou entender muito bem a resposta, mas temos uma fã aqui da Taylor, também chama Mari. Tá. Ela é muito fã também, ela vai entender, eu não vou muito, perdão. Qual o álbum da Taylor seria a Marta, a Bia Zanerato, a Cristiane e a Tamires? Que álbum da Taylor cada uma dessas jogadoras seriam? Pô, essa foi uma ótima pergunta. Vamos lá. Eu tenho que pensar bem aqui. Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma cara que eu tô entendendo. Tá, a Marta. Mas eu vou dar um contexto e aí talvez você vai entender um pouquinho melhor. Perfeitamente. Marta, Cristiane... Marta, Cris, Bia Zanerato e Tamires. Eu vou zoar a Tamires, não vou fazer isso não, tá? Olha, eu vou colocar a Tamires como Fearless, porque tem a vibe, tipo, a capa do Fearless é um álbum meio dourado assim. Tá. Então a Tamires com aqueles cabelos dela. Ele é mais antiguinho, né? Então a Tatá já tá mais na... Tá bom, tá bom. Tá mais na velha guarda. Eu vou colocar... Nossa, a Marta é puxada, hein? Que nem eu sei qual que é o meu preferido. Bia Zanerato, eu vou colocar ela como... Bia Zanerato? Eu vou colocar como 1989. Porque é um álbum antigo, mas ao mesmo tempo ainda pega essa geração, porque ela relançou agora. Então a Bia Zanerato, ela já jogou, sei lá, quatro copas, mas ao mesmo tempo ela ainda faz parte dessa geração atual e tem, tipo, novos fãs do futebol feminino conhecendo ela agora. Então eu fiz mais ou menos essa analogia. Referência, mas tá tudo bem? A Taylor tá batendo? Tô indo bem? Tá tranquilo, tranquilo, podemos seguir. Depois você dá um grito. Cristiane. Cristiane eu vou colocar ela como Speak Now, mas muito mais pelo conceito do álbum que é Speak Now, que é tipo, fale agora. A Cristiane, ela é daquelas que... Se posiciona. É, no álbum é tipo a Taylor fala sobre levantar na hora de um casamento e falar. A Cristiane com certeza daria um murro na mesa e falaria. Agora a Marta. É que eu vou colocar como meu álbum preferido. É que na verdade eu tenho vários, então eu mudo a cada... Tipo, da última vez que eu participei aqui provavelmente eu respondi outra coisa. Eu amo ser hipócrita. Mas eu acho que é o Reputation, que é uma coisa meio tipo, poder, forte e eu amo o álbum, então tá ok, né? Tá ok. Espero que as Taylor, as fãs da Taylor Swift... As Swifts. 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 As fãs do Açougue. O quê? Swifts. Swifts. Perdão, não me xinguem. Estejam discutindo agora, engajando nos comentários desse corte. Virou um corte agora isso? Tá. Que jogadoras seriam aqui? A próxima pergunta então para a Mari Spinelli. Qual é a... Agora não é nada de música e tudo mais. Qual é a maior dificuldade do seu trabalho? A maior dificuldade do meu trabalho, eu acho que é conciliar o que é a minha grande paixão com também ser um trabalho. Tipo, a gente trabalha vendo futebol. O que antes era só uma coisa muito divertida pra mim, hoje tem um peso muito grande. Eu tava de férias agora. Então eu só vi o jogo que eu fiz a minha viagem pra ver o jogo, assim. Só que ao mesmo tempo o futebol é uma coisa que eu curti assistir pra poder descansar. Hoje eu não consigo mais descansar vendo futebol, entendeu? Perdeu a graça pra você? Não acho que perde a graça, mas perde o assistir por assistir, sabe? Se você vai no estádio, você consegue ter aquela porra? Só se eu tiver tonta. Agora se eu tiver... Sob efeitos? É. Tá. Não sei se você podia falar isso mesmo. A gente pode, sim. Mas assim, claro, meu time, se for uma decisão, um jogo importante, você vibra e tal. Mas essa coisa de sentar no sofá e ver um joguinho de boa, assim, pô, um jogo de final de Champions, claro que você curte, é diferente. Mas um domingo à tarde, eu trabalho na segunda, mesmo que seja um jogo bom, eu sinto com a sensação que eu estou trabalhando. Às vezes eu estou até num bar, mas eu estou no bar e eu estou, tipo, eu tenho que estar com o futebol como minha profissão sempre, assim. Então isso meio que às vezes... Às vezes eu não quero assistir, entendeu? Sim, sim. Eu acho que é uma sensação comum entre os jornalistas esportivos. Vamos pra última pergunta? Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu vou deixar várias pra trás. Ai, a internet é uma farsa. Vamos lá? Mari Spinelli. Dificuldade imensa pra abrir um papelzinho. Qual o momento mais engraçado que você vivenciou na televisão? O momento mais engraçado? Veio um na sua cabeça, porque você riu automaticamente. Não, eu dou risada, porque assim, não é sobre o momento. É que eu tenho um problema, que eu tenho crise de riso e eu não consigo segurar. Sim. Então eu já tive algumas crises de riso ao vivo. O dia que eu falei do buraco do Soares, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Não é de sacanagem. Então eu e a Mari Pereira, que trabalha aqui, assim, ela é uma... Pra mim, uma das melhores comentaristas entre homens e mulheres que a gente tem. Eu e a Mari, a gente tem um problema, porque a gente... Eu não posso olhar pra ela e ela senta do meu lado aqui no sofá. E a gente dá risada quando alguém erra alguma palavra. Então o Vinicius Nicoletti um dia... Besteira, coisa de criança na escola, sabe? Quando você tá apresentando trabalho e não pode rir aí a hora que você quer rir? Tipo, o Vinicius um dia falou assim, ah, não sei o que, é Meuri. Ele foi me chamar de Mari, mas ia me chamar de Mary. E aí, você é um Meuri. Cara, a Mari Pereira, eu vi só um vulto dela fazendo assim, ó. Só aquele... E aí, cara, eu não consigo. Eu não consigo. O meu editor-chefe fala, Mari, segura a gente, vai voltar a Mari. Eu falo, cara, eu não tô conseguindo. Eu não sei. Então assim, não sei se é exatamente um momento... Pensando, eu esqueço tudo também. Eu devia estudar pra falar sobre mim mesma. Não, mas esse é um momento muito bom. Foi o primeiro que veio na sua cabeça, então é o sincero. Não, é. É só assim, situações engraçadas. Eu tenho crise de riso. E mais do que vocês imaginam, porque às vezes eles cobrem... Sabe quando eu enche a tela com um lance? É porque provavelmente eu tô passando mal. O estúdio não tem condições de estar aparecendo. Eu tô passando mal. E os câmeras rindo, então eu olho pro imbecil do Anderson, que tá lá na grua, ele tá com a cabeça baixa rindo. Então eu não tenho pra quem olhar, entendeu? Eu não posso apresentar olhando pra baixo. Não posso olhar pra câmera, porque o imbecil lá atrás tá rindo. Você vai rir mais. E não posso olhar pra Mari Pereira. Então é difícil. Fica difícil aí, não dá risada. É. Mari, você já demonstrou aqui ser fã de Taylor Swift? Vou falar com precisão o nome, senão eu vou levar branco aqui. Então começa agora o quadro Quem é quem? Porque você, Mari Spinelli, rainha do pop, vai falar pra mim quem é a Rihanna do futebol, a Beyoncé, a sim Beyoncé, que ali também é fã, ela é fã de todo mundo também, que nem você, Billie Eilish, e aí eu peço desculpas, porque assim, tem um nome no roteiro aqui que eu desconheço. Cara, eu vou ter muita vontade de rir, fala. Eu não sei nem falar. Lauren Jaregi. Jaregi? Jaregi. Jaregi? Jaregi. Jaregi. Isso, ela é Swift Harmony. Aquela banda, you gotta go to work, não sabe. Não, eu sei essa música. Isso. Mas essa é a música só. Ela é a mais bonita delas. E, obviamente, Taylor Swift. Então, pra começar... Impossível, impossível. Eu odiei esse podcast. Não consigo fazer isso. Quem é a Rihanna do futebol? A Rihanna do futebol é o Bale. Bale? Por quê? Ela não gosta de trabalhar. Crítica social foda agora. Não, mas é de verdade. Tipo, jogou bem, viveu o seu auge e, irmão... Foi, é aquilo. Fui, curti minhas champions, jogou muito bem, valorizou e a Tiana foi vender calcinha e ele foi jogar golfe. Tá bom, tá bom. Como funciona? Beyoncé. Beyoncé. Isso é difícil. Eu acho que eu vou colocar a Marta como a Beyoncé. Marta? Então, a maior da história do mundo. Por quê? Porque é geracional, assim, independentemente de que ano que você nasceu. E se ela resolver fazer alguma coisa, vai ser bom. Vai ser foda. É, então você nunca duvide nem de Marta nem de Beyoncé. Billie Eilish. Billie Eilish. Eilish, perdão. Billie Eilish eu vou colocar como Mbappé. Mbappé. Mais calma. Tá bom. É só porque é, tipo, de uma geração nova que tá ganhando todos os títulos e todos os prêmios. Tá. A mais hypada, então. Isso. Tá bom. Eu ia colocar a Vinicius Junior, mas ainda falta a Copa do Mundo. É a tal ou o outro? É a tal. É a tal. Da Lauren. Aqui seria quem? Ai, coitada. É que ela só é, que assim, ela era do Fifth Harmony e aí eles separaram, que é um assunto muito sensível pra mim. E a Lauren, tipo, ela vive a vida, assim. Ela não tá muito preocupada. Ela tá numa gravadora meio independente, sabe? Ela tem outra vibe. Eu não consigo pensar quem tá nessa vibe. Ela é aleatória ou não? Não, calma. Ei. Eu ia falar com o Ronaldinho Gaúcho. Só que o problema... Não, não. Tipo assim, é que ela não bateu o áudio do Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Só que, tipo assim, ela é o amor da minha vida, então eu tenho que escolher muito bem. Então eu vou tomar muito cuidado com o que eu tô falando agora, assim, porque... É, então. É muito difícil. Cara, a Lauren do futebol... Eu vou falar uma besteira, eu não posso. Vai. Não posso. Daverson. Não, não posso, não. Não, não. A Lauren é politicamente muito engajada, entende? É difícil. Eu vou colocar... Nossa, não... Paulinho. Eu pensei no Paulinho, pensei no Richarlison por essa coisa de ser engajado com alguma coisa, mas artisticamente não tem nada a ver. A Lauren é um ser meio... Ela é ela. É. Ela é. É. Tá bom. Taylor Swift. Taylor Swift. A Taylor Swift. A Taylor é a maior de todas, na sua opinião. Não, eu acho que tem caixas, assim. A Taylor Swift, pra mim, é a que eu mais gosto, mas eu reconheço que, por exemplo, a Beyoncé... É a Beyoncé, tipo, eu acho que ela sai do patamar cantora e... Ela entra no patamar entidade, sabe? É tipo a Marta. Ela entra no patamar entidade. Eu vou colocar a Taylor Swift... Valdívia. Valdívia. Porra, super foda. Eu vou colocar a Taylor Swift como Hulk. Hulk. Meu Deus. Por quê? Porque eu amo. Tá bom. É um argumento muito bom. Espero que você tenha gostado. Deixa eu... Concorda, não? É isso. Hulk. É. Os físicos se assemelham ao extremo também. A força. É uma coisa maravilhosa. Puxando por Hulk, como que surgiu aí sua paixão pelo clube atlético mineiro? Cara, isso até é uma história... Não é uma história muito doida porque ela não... Tipo, eu cresci numa família de atleticanos e acabou a minha história de... Naturalmente você... Não tem muito... Meu pai é um maluco pelo galo, sempre foi. E aí eu sou a filha mais velha, eu tenho um irmão mais novo, que também é do jornalismo, assim como meu pai, assim como minha mãe. Sim. São os quatro malucos. Meu pai é muito atleticano, então eu fui a filha que nasceu primeiro, e ele desde cedo falou, cara, eu quero ter uma parceirinha de estádio. Então meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele me levava no Mineirão Antigo, sabe? Era aquele dia que eu amava, que era que eu ia voltar contando de algodão doce, espetinho e tal. Mas é isso, é história de família. Mas eu acho que é muito doido isso de falar sobre, sendo uma jornalista que apresenta, querendo ou não, eu brinco das coisas pop e tal, mas eu sou uma apresentadora de um jornal da ESPN, eu tenho uma responsabilidade muito grande com todas as torcidas que eu falo. Só que BH é uma cidade grande, mas como é que todo mundo se conhece em BH, assim? Ou é primo ou é ex, não passa muito... Primo ou ex é a mesma bolha. É, é mais ou menos. E a minha mãe foi por muito tempo repórter em BH, então a família, o sobrenome lá Spinelli é por causa da minha mãe, assim, que é conhecida, eu sou a filha da Spinelli, assim. E a minha mãe trabalhou no Galo por muito tempo. Então, assim, as pessoas de Belo Horizonte, a torcida do Cruzeiro sabe que eu sou atleticano, então não adiantava também eu falar, eu sou de BH, mas você não sabe pra quem eu torço. Então eu falei, cara, é muito mais honesto. Eu, na minha escolha, cara, não adianta eu esconder. E qual que é a sua visão sobre, literalmente isso, nem tá isso aqui na sequência, mas sobre jornalistas que revelam o clube e conseguem trabalhar de boa falando do Cruzeiro, falando bem do Cruzeiro, mal do Cruzeiro, bem do Galo, mal do Galo. Eu acho que querer te interpretar como clubista ou com uma intenção pra A ou B, eles vão ter independentemente de eu falar ou não. Então, se eu falasse ou se eu não falasse, eles iam falar, ah, tá falando isso porque é tal coisa. Então, acreditar no seu profissionalismo, ele vai partir da outra pessoa, não vai partir de mim. Então, assim, com o meu coração muito tranquilo, eu faço o meu trabalho. Hoje eu sinto uma responsabilidade muito maior, por exemplo, pra falar de Minas como um todo. Eu sei a responsabilidade que eu tenho, até maior, de falar sobre o Cruzeiro, porque eu sei que eu não posso errar. Sim. Porque se eu errar, eu entendo a torcida falar que é porque eu sou atleticana, sabe? Então, hoje eu tenho, você meio que abraça o Estado ou sua cidade, ou enfim, muito mais como uma embaixadora de Minas Gerais. Então, assim, a minha responsabilidade, minha e do Marra, todo mundo sabe que é atleticano. Sim. A gente estuda o Cruzeiro com a mesma força, porque a gente sabe que vai cair na mão dos mineiros, ter a maior responsabilidade. Então, a pessoa acreditar ou não em você, vai sempre partir do coração dela. E eu acho que também depende de jornalista. Eu entendo o narrador não falar. Imagina você descobrir que o narrador, que o maior título da história do seu clube torce pro rival. Sim. Aí vai falar, ah, não tá narrando com emoção. Cara, talvez estrague sua relação com o jogo, com o gol, com... Então, eu entendo o narrador, às vezes, não falar. Ah, eu entendo alguns jornalistas, talvez, de uma outra geração, de uma outra relação. Não falar. Eu entendo gente comentarista hoje. Eu entendo os nossos comentaristas alguns. Não... Porque, na verdade, falar mesmo são alguns. Outros você subentende. Sim. Você consegue ver pelo todo ali. É. Tipo o Arnaldo e o Tironi, quando eles estavam na ESPN. Eles não falavam eu como são paulino, mas eles não tinham problema nenhum de ir no Morumbi, de falar... Sim. Você via que a análise... E hoje eles têm um canal falando de São Paulo. Exato. Mas eu acho que é isso. Acho que vai de cada um, de como se sente mais seguro. E que sente que é mais honesto com o trabalho. Você citou o Cruzeiro. Nunca te veio na cabeça ou no coração pular o muro? Virar torcedora do Cruzeiro? Até porque a gente sabe qual é o maior de Minas, né? Não tem problema você falar isso. Eu não caio em pilha. Não vou? Eu não caio em pilha. Eu vou te provocar até o final. Você vai ver. Não, eu não caio em pilha. É meu trampo. Eu não entro nessas brigas. Porque o Cruzeiro, até quando eu cresci ali, né? Eu sou de 97. Então, Cruzeiro em 2003... Sim. Você pegou... Eu estava voando o auge do Cruzeiro. Sim. Só que eu acho que meu pai fez uma lavagem cerebral mesmo, assim, em mim. É de... Sei lá, ele me fez... É isso. Quando você é criança, você não entende muito o porquê que você gosta daquilo. Sabe? Eu lembro que o momento que eu mais me sentia atleticana foi no dia que o Atlético caiu no jogo contra o Vasco. Sim. Porque acaba o jogo, o Atlético empata com o Vasco, o Atlético é rebaixado, Mineirão antigo, devia ter, sei lá, quantas mil pessoas no estádio, abarrotado. Eu era criança e eu lembro que meu pai e meu tio, eles são muito grandes, assim, meu tio era muito gordão, assim, gordão, pá, isso aqui. Acabou o jogo, eu nunca tinha visto meu pai e meu tio chorando. Cara, os dois tiram a camisa, os dois chorando, se abraçando e cantando o hino. E aí a torcida começa a cantar o hino do Atlético. Eu repito até hoje. E eu lembro de estar paradinha no estádio e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu só lembro que eu falei assim, cara, que coisa maluca. Eu lembro de ficar toda arrepiada e meu pai, meu tio, meu pai esqueceu que tinha uma filha naquele momento. E ele abraçado com o meu tio e eles chorando, assim, um tetão de fora e falando, pá, nós somos. E aquilo ali, eu falei, eu gosto disso, sabe? Eu entendi que o Amaro, o meu clube, estava muito mais relacionado com as relações que eu tinha com o futebol, que é ir com a minha família, de estar com o meu tio, de estar no Mineirão, de estar com a torcida, da minha casa, do dia do jogo, de botar a Bete Carvalho. Eu entendi que o Atlético era muito mais sobre isso. Aí quando você cresce e entende, pô, futebol, título, aí você muda. Mas aí eu já era tarde demais para me importar com o que estava acontecendo. Quem foi o seu primeiro ídolo do Atlético? Márcio Mitirica. Porra, por quê? É que eu não entendia nada. Porque foram anos difíceis. Eu gostava do Marques. Não, sacanagem, eu gostava do Marques. Eu amava o Veloso, tinha uma época que eu queria ser goleira. Ó. Eu amava o Veloso, Marques. Aí eu não entendi, achava legal os jogadores com nome nada a ver, assim, Márcio Mitirica. Mas eu acho que é, dessa época aí, o Marques foi um dos Tardelli depois, né? Sim, sim. Foram grandes referências. Dois títulos muito marcantes para a torcida do Galo, você deve saber quais são. Eu quero saber qual que é mais importante para você, qual é mais importante. Libertadores de 13 ou Brasileirão de 21 agora? O que foi mais importante para você e para a história do Galo também? Ah, eu acho que... Cara, eu acho que você é muito... Eu acho que Libertadores pelo peso continental da coisa. Sim, sim. Mas eu acho que o contexto do brasileiro, por ter sido, cara, 50 anos depois, exorcizar um fantasma gigantesco da sua vida. Sim. Eu entendia mais, porque em 2003 eu estava com, sei lá, com 15, 16 anos. Sei lá, não sei fazer quanto. Mas eu estava, sei lá, com 16 anos. Eu lembro que eu tinha ficado muito nervosa, não foi um processo. A Libertadores para mim foi um negócio que eu tomava médio de gastrite. Sim. Porque o atleta também não colaborou, né? Exatamente. Não sei o que eu ia falar. E eu acho que foi o primeiro impacto, assim, com uma disputa e eu tive a primeiro momento de... Foi a primeira vez que eu fui feliz, assim, basicamente. Caraca. Estou brincando. Com futebol. Mas 2021 já foi uma coisa mais, tipo, cara, eu já estava trabalhando. Eu já vivia daquilo, eu já entendia mais. Eu ia para o Mineirão. O jogo, o último jogo contra o Red Bull Bragantino. Cara, eu não lembro de nada. Estava uma amada. No estádio? Estava, claro. Cara, eu saía da TV, tipo, apresentava o jornal, pegava um voo, ia para BH, não era meu final de semana de folga. Eu via o jogo, pegava o voo, 5 da manhã, voltava para a TV, apresentava o jornal. Foi um período que minha saúde... É, imagina. E a conta bancária também. Mas aí, isso era o problema da Mariana do futuro. A gente falou no comecinho aqui dessa entrevista, a questão de Palmeiras e Atlético na Libertadores. Você gostaria de ter uma revanche? E agora, em chaves diferentes, numa possível final? Cara, eu juro por Deus, eu sou a mulher mais medrosa da história do planeta Terra com futebol. Então, eu, nesse momento, hoje, dia, que dia é hoje? Seis? Seis. Seis. Eu estou focada no São Lourenço. Tá. Eu não quero falar de final, eu sou um pouco aterrorizada, mas assim, seria legal? Seria. Passaria mal? Somos dois. É. Até porque, assim, eu não sei se eu passaria mal. Mas assim, eu queria... Aqui agora tem muito brasileiro, né? Então, tem ficado cada vez mais Brasil. Mas você imagina, uma final, assim, é porque está no mesmo lado da chave, né? Mas tipo, Atlético e River no Monumental... Na casa dos caras. Também ia passar mal. Ele ia passar mal, mas esses duelos mais emblemáticos de Libertadores, assim, sabe? Eu não sei se eu ia passar mal, porque assim, para chegar numa final, eu teria que ter passado pelo Botafogo. Isso. Possivelmente pelo São Paulo, possivelmente pelo Flamengo. Já estaria morto. Eu já estaria lá. Mas assim, o Galo está na final. Já decretamos isso. Você prefere enfrentar quem do outro lado? Palmeiras ou Flamengo? Qualquer um e que se foda. Cara, eu também, eu realmente, juro que eu sou muito mais grande. Eu não quero verbalizar. Você não quer zicar de nenhum. Eu não gosto de verbalizar, porque vai chegar no fim do ano. Caso aconteça, o torcedor vai me... Vai falar, olha, você escolheu esse time. Não, eu não... Eu acho que talvez pela essa narrativa, dessa história do oitavo, as quartas, semi, ereditar, mas Atlético e Flamengo é um clássico muito grande, né? Então, acho que pelo impacto seria também emocionante. E assim, se fosse Atlético e Flamengo, o que eu ia virar galo é impressionante. Cara, meu pai, eu temo pela vida dele. Eu temo pela vida do meu pai. Quando o Atlético foi campeão da Libertadores, eu lembro que a gente não foi para o estádio, porque a gente não tinha assistido nenhum jogo no estádio. Sim, para não dar azar. De verdade. E aí, chegou na final, meu tio ia comprar ingresso e tal, isso aqui estava muito caro. Meu pai falou, cara, quer saber, não vai ninguém para essa porra, vamos ficar todo mundo... E a gente é supersticiosa, assim, era no mesmo lugar, no sofá. Não era, tipo... Com a mesma camiseta. O seu Edson, meu avô, sentado na mesma cadeira, aquele velho não podia sair. Se ele tivesse um infarto, ia ficar igual o tio Paulo lá sentado, assim, até o final da Libertadores. Não podia sair. E aí, acabou o jogo, na sala lá de casa, não sei explicar, mas ela é tipo assim, é um... Você entra por cima, assim, na casa, tem um andar e tem tipo um mezanino. Sim, sim. Então, ela fica no meio da casa, você vê do primeiro andar e você vê do último. Então, a gente estava na sala vendo o jogo, puta, da TV, a gente, ah, isso aqui é campeão, campeão. Eu e meu irmão pulando, assim, na hora do pênalti. E meu pai, ele assiste em pé, lá embaixo, na escada. Então, ele sempre assistiu em pé, assim, entre os... Os vãos da escada. Isso, sempre assistiu. Então, a gente esqueceu do meu pai quando acabou o jogo. Então, a gente começou a pular, 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 eu e o Pedro. E aí, eu falei, o papai. E eu olhei para trás. E meu pai é grande, assim. E estava ele, de um shortinho, assim, no chão. Desmaiado. No chão, caído. E ele não se movia. E aí, o Biriba e a Fiona, que são meus cachorros, começaram a pular na cara dele. Então, assim, estava tendo estímulo para ele, tipo, tem dois cachorros lambendo a sua cara e tal. E aí, eu comecei a gritar na sala, o papai morreu, o papai morreu, o papai morreu. E ele, o movimento dele foi só mexer os dois dedinhos para ver se ele estava vivo. Ele fez assim, ah, o papai não morreu, não. E ninguém levantou ele? Não, eu nem lembro mais. Pô, foda-se ele lá. Eu não lembro mais. Meu Deus do céu. Foram momentos, assim, eu lembro de flashes, flashes. Tipo, a gente estava no carro indo para... Para comemorar. Para a sede do Atlético. Jesus. Seguindo o tema galo, começa agora o E aí, professora? Sabia não. Maris Pineda. Diga. Você vai ter três opções. Você vai colocar um desses jogadores que eu vou te falar como titular do seu time no banco. E um deles você vai vender entre Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho e Hulk. Roubado. Roubado. Como é que é? Titular? Titular, banco e vende. Titular, banco e vende. Uau. Titular. Eu colocaria o Reinaldo. Já me surpreendeu desde já. Meu pai, nesse processo de lavagem cerebral, e assim, que o rei é um cara... Historicamente forte. E eu conheci, assim, a gente tem uma relação próxima do rei, porque acaba que BH, né? Sim. O rei é um cara muito gente boa, é um cara humilde, um cara que assim, ele não tem a questão do ego, de eu sou o ídolo, sabe? Ele tem essa conversa com o Hulk, ele tem essa relação de, ó, isso aqui é o galo, sabe? Ele tem uma... Então, pelo tamanho do Reinaldo, assim, eu colocaria o rei como titular. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Aí, eu vou colocar o Hulk, isso foi muito dolorido de falar. Foi. Como reserva. É. Porque aí o Hulk pode jogar ali na posição, como um 9 ali, também fazendo um atacante. Com certeza. E aí eu venderia o Ronaldinho, eu tô pensando no meu marketing aqui, porque talvez eu ia ganhar mais dinheiro, porque ele tem uma... Pensou o... Mas eu nunca o Ronaldinho te venderia. É, não, apenas agora, no quadro que... Isso, nunca. Eu sei que você tá vendo, mas nunca. Exatamente. Ronaldinho, se você estiver vendo, comenta aqui, reclamando, por que você me vendeu, por que não sei o quê. Se o Ronaldinho comentar, acho que o dono da empresa é atleticano, o Marcos Araújo. Qual a chance do Ronaldinho ver isso? Me diz. Você é foda. Não, não. Você é foda. E o Ronaldinho é aleatório, então ele comentar um vídeo do Fala Tudo é muito aleatório. É a cara dele, né? É a cara dele. Como é pra você, já citou um pouquinho, bastante, na verdade, da sua família, fazer parte da família Spinelli, Jornalismos. É muito legal, porque eu acho que nenhuma família entende tanto... Quer dizer, nenhuma. Quem soube falar? Nenhuma família no Brasil. Mas, assim, do contexto que poderia ser, o trabalho do jornalista, eu acho que as pessoas, eu acho que o jornalista, o médico, ele tem umas coisas de você, por exemplo, jornalista só casa com jornalista, né? Porque pra poder se entender, você tem que estar com pessoas do meio, porque do jornalista, jornalista esportivo, que você trabalha feriado, final de semana, não tem folga, nove e meia da noite, e é evento, e é jogo, e é cobertura, e é 40 dias fora pra uma Copa do Mundo, e é 30 dias fora pra uma Euro, é uma semana pra uma cobertura de Libertadores. É um negócio que, no primeiro ano, todo mundo fala, ah, que animal e tal, mas isso pra uma vida, isso, cara, isso te... eu tô há sete anos, tá fazendo uma conta isso hoje, tô há sete anos na ESPN, o que é chocante. Seis anos e pouco, agora... E tampou o logo no evento da Disney+. Babaca, né? Impressionante. Eu sou uma babaca. Tá entrando a foto aí. Eu sou uma babaca. Eu sou uma babaca. Mas... Enfim, te consome, assim, por exemplo, eu não tô... É meio que doido que é um ciclo, assim, porque minha mãe por muito tempo foi do jornalismo esportivo. Sim. Então, quando eu era mais nova, minha mãe muitas vezes não esteve em aniversários, porque aniversário, normalmente, se comemora no final de semana, minha mãe estava cobrindo. O meu pai e minha mãe, por vezes, não se encontravam em casa, então eu via minha mãe de dia e via meu pai de noite. E a gente invertia os horários, porque eles estavam em horários bagunçados. Aí eu entro pro jornalismo e me mudo pra São Paulo. Eu não tô em aniversário, eu não tô em festa, eu não tô em nada. Eu me desdobro pra estar o máximo que eu consigo em momentos muito chave. Mas, assim, eu não tô com minha família em 90% das coisas. E agora o meu irmão também, como jornalista produtor. Então, o Pedro viaja muito. O Pedro tá... Então, assim, o momento de, assim, vamos... Natal. Natal, o ano... Não, ano retrasado. O Pedro não tava, porque foi o ano do Pelé. Aí o Pedro ficou em Três Corações. Então, a gente não passou o Natal juntos. Aí a gente... Cara, é isso. Qual família que você explica que talvez... O Natal não vai tá galera todo mundo. Não vai tá todo mundo, porque um vai tá de plantão em Três Corações. E, sabe? Então, é meio... É difícil, assim. Mas é mais um orgulho ou uma pressão, tá, nessa família? Zero. Minha família nunca me pressionou. Minha mãe nunca me pressionou, nem meu pai, pra ser jornalista. Sim. Sempre foram muito queridos. Na verdade, eles fizeram sempre o inverso. Todo mundo fala assim, ah, não faz jornalismo, porque não dá dinheiro. Minha mãe sempre falou. Eu falo isso em toda entrevista. Ela chegava em casa com a gente pequena e falava, Você tá vendo essa casa aqui? Você tá vendo essa comida que vocês comem aqui? É o jornalismo que deu pra vocês. Então, tenho muito orgulho da profissão de vocês. Tenho muita responsabilidade. Amem. Mas ela falava, amem o que vocês fazem. Então, vocês não vão entrar no jornalismo pela gracinha. Sim. Porque vocês vão tomar uma porrada da profissão. E eu acho que como eu e Pedro a gente vivia dentro de casa, com a realidade do jornalismo, a gente escolheu muito consciente, sabe? Aceita os termos e condições. Sim. Só que de verdade a gente tinha lido os termos e condições, sabe? Sim, vocês viviam com os termos e condições. Isso, é isso. Mas, então, meus pais me ensinaram a ter muito orgulho da profissão. E, ah, eu acho que é isso. E aí é bom que a gente se entende, sabe? E tem orgulho agora do seu irmão, que já falou aí... Muito. Tá trilhando o mesmo caminho da irmã, do pai... É muito... A gente é separado. O Pedro é igual o meu pai, que é mais low profile. Sim. Minha irmã é muito inteligente. Quer dizer, não que eu não seja inteligente, mas assim... O Pedro é outra coisa, assim. O Pedro é mais da leitura, o Pedro é mais... Só, ao mesmo tempo, ele é um idiota. Mas ele é mais intelectual, de alguma forma, sendo um idiota. Eu não sei explicar. Sim. Mas... E ele é menos do vídeo, ele é mais da produção, ele é muito de apuração. O Pedro é muito bom com essa relação de fonte e tal. Eu já sou mais minha mãe, que é mais do vídeo, de falado. Da coisa muito mais do... Ah, um se garante na incompetência e outro no gogó, né? Outro no improviso e vai. Abra o seu coração nessa próxima pergunta. Vai. Qual foi o seu sentimento sincero ao ver pela primeira vez a senhora Abel Ferreira? Cara, foi muito bom isso, né, velho? Foi bom pra você? Porque ele pegou o celular do meu irmão? Exatamente, essa pergunta. Cara, quando eu vi, eu falei... Meu Deus! Gente, foi uma das coisas mais divertidas. Isso foi divertidíssimo. Quer dizer, depois virou um problema. Mas no início estava muito divertido. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Eu gosto disso. Exclusivo na tela. Agora. Porque foi assim, aconteceu tudo com o Pedro. E aí o Pedro estava na coletiva e tal. E aí eu só lembro de um burburinho nos grupos do WhatsApp. Falaram, cara, o Abel brigou com o jornalista, né? Mário, foi seu irmão? E eu falei, cara, meu irmão brigou? Porque meu irmão é muito calmo. Sim. Meu irmão é mineirinho, mineirinho. Sabe, você empurra ele e fala, nossa, o que você está fazendo? Não, velho, que isso? Pra que brigar? O Pedro é assim. E eu falei, cara, o Pedro brigou com o Abel Ferreira? Não, tem alguma coisa e nada. Não faz o menor sentido. E aí, não sei o que, eu mandei mensagem pra repórter nossa, a Duda. Falei, Duda, você pode só checar se o Pedro está bem? Porque ele não está respondendo direito a gente e tal. Ele só entrou no grupo e falou, gente, o Abel pegou meu celular, mas está tudo bem, eu estou indo pra coletiva. Aí eu, hã? Aí a Duda viu, falou que estava tudo bem, minha mãe trabalhava no Atlético nessa época, ela desceu na coletiva, viu que o Pedro estava tudo certo e seguiu a vida. E aí, a parte engraçada é, o Pedro levou tudo com muita calma, o Pedro é muito tranquilo, muito profissional, tem também o respaldo muito grande da Globo, de como se comportar, são relações também. Aí, o Pedro manda mensagem e fala, não, velho, que isso, que porra é essa, Zé? Não sei o que, vai dar no Fantástico, vai, porra, que merda essa. Como que você aguenta, ele me chama de Dadai. Não, Dadai, que isso, velho, como que você aguenta esse povo todo mandando mensagem? Que chatura. Ele não gosta do, o Pedro não gosta, ele não faz questão, o Pedro é... É o cara dos bastidores. Ele é louco, profeta total. E aí, sai uma matéria no Fantástico, depois na Ana Maria Braga, imagina o Pedro, velho, cara, eu passava mal, porque eu sei o tanto que ele odeia estar no... O Pedro não queria, ele falou, gente, não preciso do Palmeiras, tá tudo bem, deixa só o pessoal se resolver, eu tô bem, tá tudo certo, a gente vai conversar. E aí, saiu uma matéria, tipo, no Fantástico, na Patrícia Poeta, no Encontro, sei lá o quê, e a minha mãe mandou o link no grupo da família, tem minha avó e minha tia. Mandou o link e falou assim, nossa, o que aconteceu com o Pedro hoje? O Abel Ferreira e tal. Aí, minha tia respondeu assim, cara, eu não sei nem se o dia vai estar falando isso. Aí, minha tia falou assim, meu Deus, mas ele devolveu? Aí, minha mãe, aí minha mãe, infelizmente. Aí, minha tia, ué, como assim? Aí, minha mãe, tava todo quebrada, melhor... Melhor dar um novo. Passa, tipo, quatro horas, aparece a minha avó, que não entendeu absolutamente nada, respondeu, viva o Pedrinho, cada dia traçando trilhos mais longos. Ela achou que ele tinha feito uma matéria pro Fantástico, sabe? Emojis, emojis, emojis. Viva o Pedrinho mandou o vídeo pra todo mundo, olha o Pedrinho no Fantástico. E eu falei, cara... Até explicar. É a matéria do Pedro no Fantástico. A família Spinelli, já imaginou reunir todos os... Viva o Pedrinho foi muito bom. Já imaginou todos os Spinelli trabalhando juntos? Daria certo? Por que não? Cara, eu ia assassinar meu irmão, meu irmão ia assassinar, eu ia assassinar minha mãe, minha mãe... Porque é isso, nós somos muito diferentes. A minha mãe é ligada igual a mim nos 220, só que de uma outra geração, eu tenho outro ritmo, o meu irmão tem outro ritmo. O meu pai... Ai, o meu pai... Ah, o meu pai... O meu pai... Meu pai é muito bonzinho. Então é isso, tipo, eu ia querer matar, matá-los, o meu pai ia ser o cara do RH. Não, é radical. Só que o meu pai, ele vai no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Eu já fui, já voltei, já... Não dá muito certo, não. A família atleticana concordaria com suas escolhas no IAE, professora? Venderia o Ronaldinho, o banco no Hulk? O Reinaldo, o meu pai, com certeza ia aceitar... O Reinaldo seria unanimidade? Unanimidade. Aham. Ah, e eu acho que ia variar, o Hulk, o Ronaldinho, dependendo da explicação de cada um. Muito bem, vamos fazer uma escalaçãozinha agora, do galo de todos os tempos? Já deve ter feito isso algumas vezes, já deve ter isso até de cabias. Meu pai me fez decorar uma escalação do Atlético, campeão do gelo. Campeão do gelo? Cafunga, Murilo e Ramos, Mexicano, Monte Silva, Lucas, Lauro, Carlyle, Leroy e Nível. Agora, meu pai... Se isso é verdade, realmente... Não, de verdade, meu pai me fazia pequena, ensaiava e chegava nas festas e falava, filha, por favor, a escalação. Aí eu ficava, Cafunga, Murilo e Ramos, Mexicano, Monte Silva, Lucas, Lauro, Carlyle, Leroy e Nível. E a escalação de todos os tempos? No Cafunga, Murilo e Ramos, Carlyle. Imagina. Vitor. Tá bom. Marcos Rocha. É porque aí vai ficar muito... Atual. É, mas é que com todo respeito do mundo, não tem como fugir de um pouquinho de 13 pra cá, né? Não, claro que tem. Oxi, só uma chula. Meu filho, é que você... Esse eixo, esse eixo de São Paulo, acho que o mundo gira em torno do que eles viram. Jamais. A época do Atlético, o Éder Aleixo, o Paulo Isidoro, o Toninho Cerezo, o Reinaldo... Ah, por favor. Ok, são nomes bons, cabem aqui. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Vai montando aí, tô falando. Não, tá, vamos o Marcos Rocha. Tá bom. Marcos Rocha e Arana, né? Lateral direito e esquerdo. Ih, olha lá, corintiano de plantão aqui, tudo feliz também. Arana. Cada um com seus problemas. Eu, eu... A Guilherme Arana... Desculpa, e desculpa. Eu não gosto de você. Pode continuar. Ele bateu em você? Ai, em mim e em todos os palmeirenses que estavam no Allianz Parque em 2017, a gente viu essa data esse dia, 2017, ele fez um gol, um derby, ele deu uma risada, assim, o Allianz se calou, a risada dele foi ouvida da arquibancada, tipo, ha, 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 e aí foi, ha, 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 filha da... Ó, com todo respeito, seguimos pros zagueiros. Cara, meu pai, eu acho que ele ia pedir pra eu falar Luizinho. Tá. E aí eu vou colocar... Ré virou o Léo Silva, cara. Porque aí... Capitão, né? Ou não? É, pode ser, tá. Agora, Volância. Volância. Eu amava o Pierre. Eu ia falar Pierre, sabia? Amava. Aleatoriamente, não é porque ele jogou no Palmeiras. Eu gostava muito dele também, o Pierre Guerreiro. Mas enfim, vou montar a minha aqui, né? Eu vou colocar o Pierre. Eu vou colocar o Ronaldinho Gaúcho. Pode colocar ele aí, não precisa nem... É. Pierre Ronaldinho, Éder Aleixo. Você vai de que esquema? Não faço a menor ideia. Vai ser... Tá bom, vai o que a gente tiver aqui. Eu vou no 433, então, né? Tá bom. É melhor, né? Aham. Aí bota Hulk, Tardelli e Reinaldo. Reinaldo. Tem um técnico? Técnico? Eu vou colocar... Essa pergunta foi bem... Tá bom, obrigado por me salvar, se salvar. Como é que foi ter dormido ao vivo, hein? Não, cara, tô muito louco. Como é que foi? Não, eu não dormi. Foi o Bruno Vicari que me ferrou. Ah, será que não, gente? Será que foi uma imagem travando na internet na época da pandemia? Pandemia. Tava tudo certinho, a gente tinha testado o vídeo, tava tudo bonitinho. O problema de trabalhar com o Bruno Vicari é que ele não deixa nada passar. Isso desgraçado. Então, na hora que começou o programa, minha internet travou e eu tava ouvindo. Então, eu tava falando desesperado. Não, eu tô dormindo, igual criança. Só que aí foi na hora da minha piscadela. O Vicari esteve aqui, inclusive assiste o episódio com o Bruno Vicari. Ele relembrou o momento que você e o Marra choraram. Ele relembrou várias coisas. Mas falou do momento que vocês choraram ao vivo. Como foi isso pra você deixar aquela emoção? Você falou que é... Chorona. Chorona. Como foi pra você deixar isso aflorar no ar? Foi culpa do Bruno Vicari. Porque... Ah, cara, é porque já foi tudo muito emocionante, né? Todo esse processo e tal, até o Atlético ser campeão. A gente assistiu o jogo juntos. Eu, o Lebertozzi, o Marra. Todo mundo juntos. Lá em São Paulo, né? Porque foi o jogo contra o Bahia. Que o Atlético faz... 3x2 o Keno. Dias inesquecíveis. E a gente tava junto. Então, assim, já era um clima muito especial, assim. Eu acho que quando você vive 50 anos sem o título... Obviamente eu não vivi 50 anos sem o título, porque eu não tenho 50 anos. Sim. Mas, então, eu acho que o contexto todo foi... Eu fiquei o programa inteiro me segurando. Eu tava com muita ressaca. E aí eu fiquei o programa inteiro me segurando. E aí entrou uma matéria que eu fiz. Tinha fechado o VTI. Era a última matéria. E aí eu tava rolando a matéria e eu tava, tipo assim... Profissionalismo, 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 profissionalismo. Só que eu dei uma espiada pro lado. E no que eu dei uma espiada pro lado, o Marra tava com uma lágrima. Foi suficiente. Aí eu vi o Marra chorando com o meu negócio. Aí, puta, começou a descer a minha lágrima. E eu igual a Juliette, né? Porra, eu choro. Eu vou despregar, bater na lágrima, assim. E o pessoal do... Ah, dos bastidores lá, o nosso diretor. Ele falou, eu vou te colocar no ar chorando, hein? Eu falei, porra, não faz isso, não faz isso, Lucas. Ué, pum, ele cortou a tela. Então eu tava passando a matéria e no canto, tipo um react, assim. E tava eu chorando. Então, tipo, eu me via chorando. Tipo, arquivo confidencial do Faustão, que a pessoa vai falando e o carinha aqui do lado. E aí, isso aqui, eu dei uma segurada e tava pronta pra seguir o debate. Só que aí o corno do Bruno Vicari achou de bom tom. Perguntar qual o sentimento? O que que significa pra vocês? Aí, velho, o Marra deu aquele discurso. E o Marra foi, eu já tava... Já tava lá. Ah, eu já tava... Já não aguenta. Quando quer que esse o Marra... Ele é o Marra. O Marra é uma pessoa muito diferente, assim. E ele é muito sensível. O Marra é um ser humano... Cara, eu acho que é a única pessoa que eu conheço que é a unanimidade, assim. Na ESPN, ou sei lá, no jornalismo esportivo. É o Marra. Então, o jeito que o Marra falava. Eu vi o Marra chorando. Eu já tava muito emotiva. Eu não tava aguentando mais. Falei, meu Deus, já acaba esse programa. E aí, o Marra começou a chorar. E aí, me deu gatilho. Me deu vontade de chorar. E aí, foi difícil. E eu não consigo falar. Quando eu começo a chorar, me dá vontade de chorar. E aí... Mas você lembrar esse momento... É emocionante lembrar desse momento pra você? É, eu não consigo assistir o vídeo. Você não... Mas você já viu? Ou nunca viu? Eu vi, às vezes, aparecer DIT do TikTok, sabe? I can't love you. 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 O Atlético é isso pra mim. Aí, só assim que eu vejo. E aí, chora de novo. Não. Nesses, não. Mas o vídeo, o vídeo, o vídeo, eu nunca... Mari, você... Uma unanimidade, você é referência pra muitas mulheres, jornalistas, criadoras de conteúdo e afins, como você se sente nesse papel e se pra você bate como uma responsabilidade? Mas você chegou a falar disso no começo, né? Como que é pra você ter esse papel? Eu acho que é responsabilidade... Eu acho que eu já até falei isso no outro podcast. Ao mesmo tempo que eu acho que é uma responsabilidade porque, normalmente, o homem, ele tem direito a um nome, do tipo, ah, o Murilo só fala merda, mas eu estou falando... Isso é verdade. Isso também é verdade. Tá bom. Tipo, ah, eu não gosto da narração do fulano. Ah, a narração do Galvão, a narração do Kleber, a narração do Paulo Andrade, a narração do Everaldo, eu gosto, eu não gosto, tem nome. Sim. Normalmente, a mulher narrando não... Mulher eu não gosto, tipo, tudo... É, se eu erro, não é sobre... Cara, eu não gosto dos comentários e tá tudo bem, tipo, porque vão ter mulheres boas e mulheres ruins no mercado e cada vez mais com mais mulheres tendo oportunidades, você vai também fazendo o filtro, poxa, isso aqui cabe aqui, não cabe essa, leva jeito pra aquilo, mas você tem que dar oportunidade primeiro, né? É, então eu não tenho, eu sinto muito essa coisa do direito, eu não tenho direito do erro pela responsabilidade que eu tenho com a outra. Entendi. Então, se eu falo uma besteira, não é... Ah, pode ser, pô, essa aí é mó lacradora, a Mari só fala merda, mas também vai colocar mulher no programa, entende? Já vem com uma crítica atrelada, né? Às vezes, algumas pessoas já apanham pelo nome, mulheres, mas vem depois o... Eu sei que a responsabilidade é pela outra, sabe? Então aí eu tenho certo cuidado extra sempre, assim. E qual foi o momento, pode ser uma mensagem que você recebeu, um encontro ao vivo de alguém que te admirava e que você guarda com mais carinho, tipo, caramba, que foda que isso aconteceu, que foda que eu represento isso pra essa pessoa? Cara, eu acho que teve um momento muito bonitinho, que foi agora na Copa Feminina, na Austrália, quando o Brasil foi eliminado, puta, foi uma merda, assim. Eu fiquei três dias, cara, é uma porque você tá do outro lado do planeta, você vive pra isso, cara. Às vezes, as pessoas não têm noção do tanto que a gente se envolve, como a Copa do Mundo é pros jogadores e pras jogadoras, mas a gente lá na cobertura, a gente tá... é como se a gente estivesse jogando também, não só pela torcida, é nosso trabalho, é, enfim. Tipo, quando o Brasil foi eliminado, uma galera foi embora, a Nathalie foi embora, então, assim, é um momento, tipo, de despedida nosso também, assim. E aí o Brasil foi eliminado, e aí elas foram embora só quatro, cinco dias depois, elas tiveram que mudar de hotel, sei lá e tal. E aí a SPN me mandou pra porta do hotel pra pegar a saída delas. E aí, por último, ou uma das últimas, foi a Carolyn, a Gabi Nunes e a Antônia. E aí a Tonha, ela passa, e aí ela me dá um abraço, eu tenho um vídeo desse abraço. Só que ela, tipo, no ouvido, assim, ela fala, Mari, obrigada pelo respeito que você teve pela gente, eu sei que também, cara, eu sei que você queria essa Copa com a gente, sabe, eu sei que você viveu isso, obrigado pela cobertura, obrigado por terem vindo pelo outro lado do mundo pra poder cobrir. E aí eu acho que esse é um momento que, porra, as pessoas lembram que a gente também é ser humano, sabe, é de uma jogadora da seleção, que ela tava com toda a dor do mundo, ela tava com a responsabilidade daquilo. Mas ela teve a humildade de abraçar e falar, cara, desculpa, não sei quanto isso importava pra vocês e tal. Então eu achei um momento de, meio de reconhecimento, assim, sabe. É, reconhecer a tua importância. Nossa, como imprensa, mas assim, a relação que eu tinha com ela ali de respeito mesmo, sabe. E o que você ainda sonha em realizar na ESPN? Super Bowl. É? Fora futebol, então? Futebol já foi check-in. Cara, Copa do Mundo Feminina era a minha... Era o ponto. É, não é nem Copa do Mundo Masculina, pra mim é Copa do Mundo Feminina. E eu risquei isso, obviamente que quando você vai uma vez, você quer ir a próxima no Brasil. Mas dessas coisas inéditas, assim, eu queria um Super Bowl. Alô, direção da ESPN, então. E não precisa ser necessariamente na ESPN, mas tem algum lugar que você sempre quis trabalhar? Alguma coisa que você sempre quis cobrir? Talvez na ESPN não tenha essa oportunidade. É, eu tenho muita curiosidade, que assim, não é nenhum movimento que eu vou fazer de carreira nesse sentido, pelo menos agora, né. Mas eu gosto muito de música, então, pô, cobrir um Grammy deve ser, tipo um red carpet de Grammy, assim, eu acho que... E que lugar que cobre isso? Multishow? Seria um canal Wii, sei lá. Canal Wii. Mas isso também pra alguma marca, sei lá, isso pode ser realizável. E assim, a Disney é tão grande que se passa, se a gente for ver ali, o Wii é da Disney ou não é? Não tem ninguém no grupo Disney que caiba esse negocinho aí? Não, se alguém tiver... Porque hoje, se você for ver, tudo é Disney. Inclusive, olha o mosquito aqui, ó. O chefinho. E eu falei várias palavrões. E ele tá te olhando. Eu não posso. Ele tá te olhando. Não posso, é brincadeira. Bruno Vicari esteve aqui, como falamos, e disse que você é a pessoa no Brasil que mais entende de futebol feminino. Desde quando você acompanha a modalidade? E você é a pessoa que mais entende de futebol feminino no Brasil? Não. O Bruno é que ele foi muito generoso e foi a primeira vez também que ele foi muito generoso. Sacanagem. Ele te elogia. Ele rasgou as dicas. Não, eu sou muito fã do Bruno também não. Mas assim, depois eu posso elogiar o Bruno Vicari. Pode. Se você quiser levantar a bola dele, depois eu elogio. Não, a pessoa que mais... Eu acho que a gente tá chegando a um ponto do futebol feminino que é muito legal, que as pessoas também são especialistas de algumas coisas. Eu acompanho futebol feminino, não necessariamente ao mesmo tempo que o futebol feminino me acompanha, sabe? Eu sempre joguei futebol. Então, a existência do futebol feminino, ele veio com um... Em termos de paixão, desde que eu me entendo, porque eu me via naquela condição de jogar. Jogar bola e ter que lutar contra a encheção de saco, desde pai na escola, pai dos outros, né? Porque meus pais nunca, a, sei lá, comentário na internet, assim, sobre jogar bola. Mas assistir futebol feminino é muito louco, porque é isso, a gente não tem a bagagem. Porque eu fui saber da existência da Marta, em 2007, ali, é. Naquela Copa, né? Na época de Pan e na época depois de Copa, porque o Brasil vai pra final dos dois e perde as duas. Sim. Mas, assim, a gente não tem essas... As pioneiras, a Cici, a Pretinha e tal, elas são muito apagadas. É muito difícil você fazer uma avaliação histórica. Em 1999, com o Mia Han, com o Brandt, já tem. Sim, sim. São jogadoras que são muito apagadas do debate hoje. Então, eu sempre gostei. Mas, assim, eu falo, a Mari Pereira, que trabalha comigo, ela é muito boa em futebol feminino. Cara, futebol feminino nacional, a Mari cobriu muito o Paulistão, Renata Mendonça. Tem as meninas da imprensa independente que acompanham. O Rafa Alves, que é um cara que acompanha há muito tempo, principalmente o futebol feminino nacional. E eu tenho uma paixão, uma preferência pelo futebol feminino internacional. Acompanho, obviamente, o nacional, porque é inevitável. Mas é uma coisa que eu assisto há muito tempo. Eu lembro de chegar da escola e assistir a NWSL em 2016, que passava no YouTube. Por que isso te pegou? Eu não sabia que existia mulher jogando bola fora do país. Então, quando eu descobri... E aí tinha um submundo no Tumblr. Lembra do tal do Tumblr? Sim. E aí, tipo, que fazia conteúdo sobre futebol feminino. E aí eu fui conhecendo o Alex Morgan, Tobin Heer, essas atletas dos Estados Unidos, que era a época fodona dos Estados Unidos. E eu fui me apaixonando pelo futebol feminino internacional, que começa com a Liga Norte-Americana. Então eu assistia, tipo, eu amava o Portland Thorns, que é um dos times de lá, enfim. E aí o campeonato inglês feminino foi chegando mais agora, né? O campeonato inglês, o Barcelona, essa potência de futebol. Sim, o francês também. Com a Champions e tal, se consolidando mais. Mas é isso, o futebol feminino internacional é um negócio que eu me garanto, assim. Falando do nacional, você tem algum time? Porque, assim, o Galo, infelizmente, né? O seu time é o Galo ou você simpatiza por algum outro? Ou você não tem um time de futebol feminino? Não, óbvio que a torceria pro Atlético está bem. Só que o próprio Atlético, com seus dirigentes, acham de bom tom ainda viver em 1970. Mas, cara, é difícil você não respeitar o que faz o Corinthians, assim. Mas torcer, torço às vezes por algumas atletas que eu gosto, que eu vejo. Tipo, as histórias são muito legais do futebol. Então, assim, torcer é pro meu clube, sempre. Mas você vai começar a aprender sobre projetos, assim. Torcer por projetos, nesse sentido. Qual foi a partida, pode ser no Brasil, fora do Brasil, mais foda do futebol feminino que você estava lá? Você falou, caralho, eu estou vivendo isso aqui. Ah, isso é final de Champions agora. Final de Champions. Agora, Barcelona e Lyon. Porque, pô, é a maior hegemonia do futebol feminino, com oito títulos, que é o Lyon. Encontrando um Barcelona que começa nessa nova geração do futebol feminino, que é de uma galera que já acompanha, que é fã, que tem bagagem, que acompanha as meninas desde a base e tal. Com duas melhores jogadoras do mundo em campo. E aí eu vou pra Bilbao, de férias, assim, porque eu queria curtir. E não é Barcelona, não é Lyon. E a cidade foi simplesmente tomada por pessoas. Parou também. Cara, tinha 53 mil pessoas. Uma senhora me parou na rua me pedindo uma informação. Falei, ah, cara, eu não sou daqui. E era uma senhora básica, assim. Cara, ela me xingou. Ah, mas que pão, que cunha das pessoas que não sou daqui. Cara, começou a falar quem são essas pessoas que estão aqui e tal. Porque ela não estava entendendo que era para o futebol feminino, sabe? E aí foi isso, foi o contexto de, pô, final de Champions, um estádio com 53 mil pessoas. Uma loucura, uma loucura a torcida do Barcelona e com duas melhores do mundo fazendo gol. Parece que eu escrevi, Mari, como você gostaria de um roteiro para a sua viagem? Sim. Qual o seu sentimento perante a Copa do Mundo que vai ser aqui no Brasil? Está animada? Está receosa? Acho que dá para ter tudo. Como que está para você a Copa? Eu fico muito animada porque é uma grandíssima possibilidade. Sim. Só que para essa possibilidade se tornar realidade, nós precisamos de pessoas que vão trabalhar para isso, porque nada acontece de forma mágica. Então nós temos uma possibilidade muito grande de apresentar e de tratar a Copa também como um impulsionador da modalidade do nosso país. Por exemplo, para mim tem que ter um setor, que isso é o governo e a FIFA e a CBF que tem que organizar. Tem que ter um setor em todos os estádios de cota social. Você vai levar crianças da periferia para terem acesso ao estádio de Copa do Mundo. Essas crianças têm direito a ver uma Copa do Mundo, já que é masculina. E elas têm que ter contato. Quando novos, caraca, é futebol. Sim. Que da hora essa experiência. É, que legal. Nossa, eu vou torcer. O filho de um chefe meu, ele é molequinho, ele torce para o Corinthians. Ele não entendia que existia diferença do masculino para o feminino. Então o jogo mais feliz da vida dele foi agora a Supercopa, Corinthians e Cruzeiro, que o Corinthians foi campeão, porque para ele foi o Corinthians sendo campeão. Sim. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado de cotas sociais, de trabalho de marketing, das empresas, das blogueiras desse país todo, de uma unificação que vai além do nosso futebol, de convocar Boca Rosa, Juliette, os caralha quatro e todo mundo entender como um movimento social que é a oportunidade de uma Copa no Brasil. E você sabe quem vai ser a responsável pela sua união toda, né? Mari Spinelli. Eu estava espinando, mas sabe com quem que eu falei da Copa? Foi com a GK. Exatamente. Você consegue, você une Boca Rosa, você consegue falar com esses mundos para... Não, calma, também calma. Com certeza. Você é a capitã. Mas eu vou encher o saco e elas podem saber que eu vou estar na cola. Mas qual que é o principal ponto de atenção que a gente precisa ter com essa Copa? Tipo, nisso aqui... Mas você diz estruturalmente. Isso é como um todo, para realizar o negócio. Porque eu acho que a emissora que vai transmitir, imagino que seja a Globo, eu acho que ela vai fazer a parte dela em termos de divulgação e é um canhão muito grande. Só que não adianta você ter um canhão muito grande de exposição se as outras pontas não se conectarem. Então a CBF, e é chocante isso, mas a CBF tem três anos para lembrar que ela tem uma Copa. Campeonato Brasileiro Masculino vai parar? Os jogos vão acontecer. Neoquímica Arena, Morumbi, Neoquímica Arena, Maracanã, Mineirão, Fonte Nova, Arena Pernambuco. Eles já estão... Como que vai ser isso? Vai ter Brasileirão Masculino acontecer? Eu aposto que eles vão pensar, acho que umas duas semanas antes... Três horas. Três horas, né? Puta, tem Copa, Manha, Mané, irmão. É verdade, as meninas vão jogar. E o gramado, caralho. Então assim, eu acho que tem... Primeiro a gente tem que ter um... Não adianta cobrar da mídia e do influenciador e das jogadoras, que são a ponta final da coisa, se você não dá o básico. Se você tem uma caneca fudida e quer que os outros comprem, ninguém vai comprar se ela for fudida. Arruma o seu produto e aí depois você chega na Boca Rosa e fala, Boca Rosa, vende isso aqui? Globo, coloca isso na sua vitrine. Nossa, agora eu posso cobrar dessa caneca ser melhor do que a outra, porque eu tenho um parâmetro. Sim. Você não pode pegar qualquer merda e isso que está lá na CBF, que tem que organizar. Arthur Elias, agora falando de campo, é o nome certo para levar o Brasil, Tomar, que em 2027, mas ao primeiro título? Acho que na situação que a seleção brasileira é feminina, porque a gente pode falar assim, se a Sarina Wigman da Inglaterra quisesse baixar aqui, ela também seria um ótimo nome. Mas o Arthur, ele é o cara, eu acho que para esse momento, se ele tiver o respaldo de quem manda. Porque é isso, a gente não pode colocar na... O Arthur, ele conhece as jogadoras, o Arthur, ele formou várias dessas jogadoras desde a época de Centro Olímpico. Então, assim, o Arthur, ele é o cara que ele tem o domínio do que é a modalidade, não é um técnico do masculino que vai implementar. Ele sabe tudo. Como a banda toca. Ele sabe exatamente. Ele tem o respeito dessas atletas, mas ele está tendo a primeira experiência dele internacional. Sim. É muito diferente você jogar contra a Espanha, com o Patrick Diarro, a Itana Bomati, Alexia Putelha, Salma Paraluelo correndo nas suas costas. É diferente você ser o topo do Brasil quando você é o Corinthians e você ser o décimo melhor do mundo quando você é o Brasil. Tem outros nove na sua frente. No Corinthians tinha outros vinte atrás. Sim. Sabe? Então, isso, eu acho que a seleção e ele vai... Opa, umas maluquices que eu fazia no Corinthians, aqui eu não posso. Sim. E ele já está entendendo no discurso, na formação, mas aí também tem coisas que passam do poder dele. A gente está falando de 2027, tem alguns aninhos para lá, mas a Olimpíada está batendo na porta. Nossa. Até onde o Brasil consegue chegar nos Jogos de Paris? Se quiser mais água, pode pegar mais água. Não, estou pensando. É que é muito curto o tiro de... É igual de Copa, né? E está aqui já, não tem mais tempo para nada. Cara, eu acho que dá, eu acho que dá. A gente está num grupo muito difícil, a gente está num grupo com Japão, Espanha e Nigéria, né? Que passou... Espanha, Japão e Nigéria, é isso. Eu já estou confundindo tudo. É um grupo muito difícil. Muito difícil. Passar para a próxima fase já vai ser de se orgulhar? Não. Se orgulhar não. Tá. Mas é que tem uma questão dos terceiros, melhores segundos, enfim, melhores terceiros, então dá para passar. Mas eu acho que é assim, você tem que passar e começar o mata-mata. É não fazer a cagada que fez na Copa, que é morrer na fase de grupos. Porque eu acho que vira a competição, sabe? Puta, passei da fase de grupos. Até a pressão sai, né? Mano, você olha para frente e está ali a final, entendeu? É diferente de eu tenho um... A medalha está logo ali. Então aí eu acho que vira outra competição. Chega não no mata-mata. Depois você reza. Mas você acha que... É, então, o reza vai até onde? Uma semizinha? É o teto? Onde é o teto do Brasil? Não, cara. É que assim, a Espanha é fodida, né? A Espanha... É difícil apostar contra a Espanha, mas... Eu acho que em jogo único dá para chegar em final. Dá? Dá. Mas é isso. Eu não sei qual vai ser a seleção, eu não sei qual vai ser a convocação do Arthur ainda. Hoje que a gente está gravando ele ainda, né? Não convocou. Sim. Mas é muito sobre condição de jogo. Você passou em primeiro, você pega esse lado, você pode pegar uma Espanha só numa final, aí é jogo único, é fecha tudo, uma bola na área, pimba, gol, acabou. Sabe? Mas eu não vejo ninguém, assim, em uma seleção hoje, tirando a Espanha, tipo... Unânime. Os Estados Unidos. Agora contratou a Emma Rice, que era a treinadora do Chelsea, multicampeã do campeonato inglês com o Chelsea. A Emma Rice vai ter dois mesinhos para preparar, sabe? O que Estados Unidos vai ser esse? Porque pode ser que ela vire uma chave lá e aí fodeu. Sim. Não sei, a gente não sabe. Vamos torcer então para que essa medalha venha... Para a Emma Rice. ...contra também os outros países. Vamos fazer mais uma dinamiquinha, laboratório, craque. Vamos lá, mentalidade. Mentalidade, eu vou colocar Abby Wamba, aqui dos Estados Unidos. Tá bom. Visão de jogo? Aitana Bomati. Os nomes são grandes, eu vou só fingir que eu estou escrevendo aqui. Habilidade. Marta. Velocidade. A história do mundo. O mundo é velho. Puta que pariu. Mundo inteiro. Aqui, ó, tudo. É que assim, o futebol feminino não é tanto... É, você vai falar com tudo de 91 para cá. Exato, o corte é menor. É... Então vamos assim, 3, 2, 1, um nome. Não. Porque aí não vai ser da história do mundo, vai ser na pressão. E aí? Aí é uma resposta sincera. Ah, não sei, velho. Quem que eu vou colocar? Quem? Eu vou colocar a Salma para a Loelho. Não é da história do mundo, mas é a única que ficou passando a minha cabeça aqui, porque na última Copa ela correu pra caralho e ficou na minha cabeça Salma. Finalização. Finalização, eu vou colocar a Cristiane. Bias Anerato. Então, com certeza. Cristiane. Agora sim, a jogadora perfeita montada por Mari Spinelli. Minha próxima pergunta é, qual é a sua treta com a Sanker? Existe treta? Porque assim, tivemos um comentário no Fala Tudo... A Lê já veio aqui, a Lê Xavier já veio aqui. E assim, a pobre da Sanker ficou com essa fama no Brasil só porque ignorou a Mari Spinelli. Nunca vi outra pessoa falando mal dela. O que aconteceu? Não. É que assim, a Sanker, na Europa, no próprio Chelsea, ela tem alguns momentos assim, tipo de um torcedor que invadiu, pum, ela deu uma porrada num cara. Às vezes de ignorar. Situações que foram pegas dela, assim, que ela não estava sendo muito simpática. O apob da Kerr, na verdade, eu que soltei no ar. Mas foi que ela perdeu um gol, estava na época da Kerline, quem lembra? Nossa querida subcelebridade. E aí, quando ela perdeu o gol, eu falei, ah, eu vi, falei, ah, apob da Kerr, foi só isso. Que é um meme já estabelecido. Isso, isso, não foi problema na época. Eu falei, ah, divertido e tal. Corta para a Copa de 2023. Até então, ela já tinha algumas pessoas que não gostavam da Sanker. E ela joga no Chelsea, então tem uma questão de rivalidade com outros clubes. Lá fora do país, tem muitas torcidas que não gostam da Sanker, enfim, por comportamento, por jeito. Tem gente que gosta, a gente não gosta. E faz parte. E aí, na Copa, foi engraçado que a gente estava no mesmo hotel da seleção australiana, estava no café da manhã, e eu já tive um outro contato com ela, que ela foi difícil numa entrevista, assim, e tal, mas, pô, passou, rolou, deu tudo certo. E ela tem essa fama. Aí eu falei, cara, vou tentar tirar uma foto com a Sanker, mas eu nem estava com isso na cabeça. Falei, cara, ela está ali, porra, eu não vou perder a oportunidade de... E aí eu fiquei parada na frente do elevador, o elevador estava aqui, a Sanker estava... Eu não sei explicar o hotel, mas ele ficava... Tinha um saguão, assim. E aí ela estava conversando com umas pessoas, e aí ela veio, assim. Aí eu fui muito do cara, eu fui, tipo, o máximo mineiro que você pode ser falando em inglês, sabe? Falei, hi, Sam, can you take a picture with me? Tipo, falando baixinho assim. Aí ela falou... Como que ela falou? Not allowed. Que ela não era... Não podia. Assim. Aí tinha uma criança do lado e tal, só que foi isso, ela falou, tipo, not allowed e entrou no elevador e subiu, só que a cena foi engraçada. Eu estava com a Luísa Sá do All, e ela estava rachando de rir do meu lado, porque foi uma coisa muito constrangedora. Eu falei, tipo, ai, Sam, can you... Na hora lá, virou, entrou, apertou, fechou a porta e... Mano, me largou lá. Aí eu voltei para o café da manhã e as meninas ficaram me zoando, né? Que aí eu cheguei e falei, ah, tirou a foto. Aí eu falei, cara, também eu tocasso. Ah, começou todo mundo a rir da minha cara e tal. Estava a Denise, o pessoal da Globo, os meninos da cobertura ali na história. Ficou todo mundo a rir da minha cara. Aí virou um meme nosso, só que ele tomou uma proporção muito grande quando eu postei isso no Twitter. Fui xingada em inglês. Olha! This piece of shit of journalist. Pensando até mais filosófico da nossa profissão, do você como comunicadora, qual que é a missão? A sua missão com a comunicação, com o esporte, com o jornalismo? O que você sente que você precisa entregar, assim? Eu acho... Bem, bem... Deitar no meu divã. Vamos lá. Eu acho que... Eu acho que, primeiro, não adianta nada a gente estar fazendo alguma coisa se a gente não está feliz pra caralho fazendo aquilo. Então eu não quero perder o tesão no jornalismo. Sim. Na minha profissão, nas coisas que eu vivo. Porque eu acho que a partir do momento que eu perder isso, eu não consigo nem fazer mais o que eu acredito, assim. Então eu tenho muitos momentos. No início, foi tudo muito rápido pra mim, né? Na profissão. Então, teve um certo momento que eu estava normalizando algumas coisas, que não eram pra ser normalizadas. Não está tudo bem eu conversar com a Marta, às vezes, no Instagram, sabe? Eu ficava na porta do hotel, esperando a Marta. Então eu não posso, sabe, normalizar o... Eu não posso normalizar estar numa final de Champions League feminina. Eu não posso normalizar estar em grandes eventos legais, assim. Eu tenho que chegar com brilho no olho. Então eu me emociono pra caramba ainda com as coisas. Choro. Eu chego em casa, às vezes, e eu tenho o meu momento de sentar e falar assim... Puta, que dia legal. Sim. Sabe? Pra eu não perder as coisas. Porque, senão... O que que vai me... Só se eu dominar a casa da Telo Swift, que vai ser de resto... É o próximo passo, já está ali. Realmente. Mas, tipo, se eu não me emocionar com as coisas mais banais, eu acho que isso pede a graça. Então, tendo ainda essa vontade, assim, eu... Cara, eu acho que a minha missão, eu tenho muito esse compromisso com o futebol feminino. Eu quero muito ser aquela velhinha que vai sentar pra dar entrevista em um documentário. E aí, fala... Ah, na minha época... Sim. Nossa. A gente ficava eu, Renata Mendonça, Renata Márcio Márcio. Nossa, a gente brigava com todo mundo. Ah, tinha uma palavra antigamente que era lacradora, sabe? Eu quero sentir que eu fiz parte e eu sinto que eu faço parte de algo muito maior que eu ainda não tenho noção, mas que não é sobre mim, entende? Aham. O meu ponto é, não é... Eu tenho que ter tesão no que eu faço por mim, mas eu não tenho que ter para que seja feito para mim, sabe? Talvez se não for eu ainda curtindo o áudio, eu só quero que aquilo aconteça. Então, do espaço da mulher no esporte, do... Eu só queria que a gente parasse de falar sobre alguns assuntos. Esse é o meu ponto. Sim. Tipo, eu queria chegar daqui enquanto missão, é que eu não tivesse que vir no podcast e você não fez isso e foi ótimo, que é... Cara, e qual a maior dificuldade de ser uma mulher no jornalismo? Eu queria que essa pergunta fosse extinta, que não existisse esse... isso não fosse mais um tópico, sabe? Ah, e o futebol feminino? O que você acha sobre o tamanho do gol? Não é mais uma conversa. Já estabelecido que é assim, assim, assim. Sabe? Eu acho que é... Minha missão é só isso, assim. Entregar alguma coisa. E ser embaixadora... Podemos te chamar de embaixadora do futebol feminino? Pode. Isso te motiva ou te assusta? Me motiva. Me assustar num... Algo te assusta? Assusta. Eu tenho muito medo de ET. Quer conversar sobre isso? Não. Tá bom, então. Mas... Odeio o Messi, claramente odeio. Não, não. O Messi é um ET do bem. Eu... Não, falando sério, assim, não me assusta, porque eu não... Se você pensa muito sobre alguma coisa, ela vira um medo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita responsabilidade e eu tenho essa coisa de ser uma embaixadora, eu sei que não é... Mais uma vez, não é sobre mim, entende? Não é sobre a minha foto estar no final do ano, lá numa parede, assim. Eu sei que tem eu, tem um tanto de menina que tá trabalhando aqui no Suportudo, que ninguém, às vezes, sabe o nome, o arroba e os caralha quatro. Tem um tanto de menina que não suportou estar no jornalismo esportivo e caiu fora porque, cara, eu não vou conseguir, eu não tenho força. Foi assediada, eu fui moralmente assediada, ou sexualmente, sei lá. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre... É isso, de ser uma embaixadora no sentido de, se eu puder ser uma representante que ajude junto com várias outras... Top. Maneiraço. Vamos ver se o seu talento, Mari Spinelli, na hora de se comunicar, se reflete na hora do campeonato de futebol de botão. Sabia não? Porque isso aqui não é só cenografia. Isso aqui, minha querida, você vai ter cinco tentativas para chutar daqui e acertar lá. Cinco tentativas. É boa no futebol de botão? Já praticou? O meu pai é colecionador de futebol de botão. Então, você tem a responsabilidade... Não, não. O meu pai é colecionador no nível psicopata. Ele tem campeonatos... Meu pai... Eu não sei explicar para você, porque você vai parecer muito coisa de maluco, mas é... O meu pai, ele joga sozinho. Como joga futebol de botão sozinho, eu não sei. Ele joga sozinho. Ele tem um campeonato na cabeça dele. Ele tem um notebook. Ele fica o dia... Gente, isso é sacanagem. Todos os dias. Ele está lá embaixo, lá em casa. Não aqui em São Paulo, né? Ele tem todos os times. Ele vai em clube de negócio, tem vários. E aí, às vezes, ele chega muito feliz. Escuta um barulho lá embaixo. Ele comprou um placar eletrônico. E aí, ele fala, ganhei a Copa do Brasil. Tipo, ele está jogando sozinho. Aí, eu falo, que? Aí, ele, é, ganhei. O Náutico foi campeão. Eu falei, que? Aí, ele falou, ó, no meu campeonato. Ele tem páginas e páginas no Word que ele vai anotando cada campeonato. Então, ele joga Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série B, Libertadores. E aí, ele vai fazendo os torneios na cabeça dele. É seu Edson, né? Não, é Paulo César. O meu avô Edson. Ah, o avô Edson. Então, o seu é o PC. Completamente. A Mari Spinelli agora vai honrar a tradição da família. Com a primeira tentativa. Pai, desculpa, velho. Vamos aqui ajudar. Ó, aqui, ó. Primeira tentativa de Mari Spinelli. Tem que fazer o gol? É o objetivo do futebol. É meio que esse. Bombado, mas não tem que ser ele tá daqui pra lá, né? Tem, sim. Ah, tem que ter. É uma paulada só. Então, mas não vai fazer uma jogada, entendeu? Não, não, não. É um. E passou daqui o Varapita. É porradão. Tô muito nervosa. É porradão. Sou muito competitivo. O recorde é dois. O recorde ainda está em dois, né? Vai dar uma chance pra ela. Como assim? Alguém fez em dois? É, deixa eu só testar uma. A Formiga só fez um, hein? Porra, mas aí a Formiga... O Marcos Assunção só fez um também. Ale Xavier fez dois. Eu vou te dar uma colher de chá. Ah. Um chutezinho de teste. Eu tô muito nervosa, gente. Isso tá virando uma questão familiar aqui. Exato. Eu não vou acertar. Eu sou péssima nisso. Eu não jogava pro meu pai. Confiança. Ele tá jogando até sozinho, por quê? Ali, ó. Toma que é gol. Como que você falou que não vai acertar? E o primeiro vale. Não é porque foi teste que não valeu. Aí, ó. É a tradição da família Spinelli. Paulo César, se eu fizer mais, eu vou lançar um chupo à Formiga. Olha. Brincadeira. Você corta aí o dois por tudo. O W vai ser incrível. Puta! A zaga tirou. Não foi. Não foi. Não foi. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Depois fala que eu roubei. Peraí. Quanto que as pessoas acertaram? O recorde é dois. De Ale Xavier e... Lulinha Igor Rodrigues. Sério? Você falou um sério com um desprezo na voz. Não, não. Porque foram dois companheiros, assim, de prensa. Não pode. Se fosse tipo a Formiga fazendo quatro gols. Top. Ale e o Igor? Porra, não. Peraí. Se vocês conseguissem ver a cara de focada que ela tá aqui. Puta! O que que eu fiz no primeiro? Pai, desculpa. O recorde pode ser seu. Eu nem vi onde foi essa bola. Foi o quê? Foi longe pra caralho. Última tentativa. Desgraçado. Você pode apenas igualar o recorde agora. Hã? Tira o zagueiro daí. Ah, tira o zagueiro. Não, não, não. Tira o goleiro? Deixa ele. Tira o goleiro? Aumenta o trave aí, foda-se. Você vai diminuir o gol. O gol é pequeno? Como é que é? Sério, inacreditável. Peraí. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Tipo, eu tô fingindo que eu sei o que eu tô fazendo. Vamos lá. Mas nem com uma, nem com outra. E terminamos então com um gol. Uma salva de palmas pra Mário Spinelli. Senhor PC, ela fez um gol de honra. Ela orgulhou o senhor. Nossa, sério. Ela deixou o senhor feliz. Assim como ela me deixou feliz. E deixou todo mundo aqui feliz. Porque Mário Spinelli, muito obrigado por ter participado do Fala Tudo. Espero que você tenha gostado, assim como nós. Mais uma vez, quer deixar um recado? Suas redes sociais? Um recado pros haters? Manda quem você quiser tomar no cu. Não, não precisa falar de haters, não. Manda a diretoria do Atlético tomar no cu, porque eles não tratam bem o... Não, calmo, calmo. Não, eu acho que é só isso. Agradecer pela presença, pelo convite. Obrigada por ter vindo aqui no meu estúdio. De nada, eu fiquei muito feliz. Sério, muito bom ter você como meu convidado. Eu sei muito. Não, obrigada aí pelo convite de todo mundo do Esportudo. O Esportudo W, que faz um trabalho muito foda, assim, na cobertura. Porque às vezes a gente falha na notícia do dia a dia. Então, acho que é bom que tenham páginas que estão fazendo esse trampo. Pra onde a mídia é tradicional, às vezes as pessoas estão meio... Não dá pra gente fazer tudo. Então, assim, é um ajudando o outro. E é isso. Vem com a Copa do Mundo feminina. Ano que vem é ano de euro feminina também. Então, assim, é... É isso. Parar de brigar, ficar de boa. Passa. Aprender a falar menos, emitir menos opinião. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se você seguiu o Esportudo, o Esportudo W, a Mari Spinelli, ESPN, o Goleada e o arroba em Murilo Dias. Por favor, me siga nas redes sociais. Ah, e o Bruno Vicar é um cara muito legal. Muito bom ter o Bruno como meu parceiro. Ele é um cara que comprou muitas ideias. Sou muito grata pelo Bruno, por tudo que ele me ajudou no Esporte Center. Eu acho que, se não fosse por ele lá no Esporte Center, eu acho que eu não teria, talvez, a mesma tranquilidade pra crescer na profissão como eu tenho. Fiquei devendo um elogio ao Bruno Vicar. E elogio mais do que justo. O Bruno Vicar já esteve aqui. Tchau. Tchau pra você. Espero que você tenha gostado. Me siga também nas redes sociais. Arroba em Murilo Dias. Deixe o seu like nesse vídeo. Manda um vídeo pra todo mundo. Se inscreva no canal do Goleada. E uma salva de palmas pra Mari Spinelli. Valeu, 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 valeu. Tchau. 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 Tchau.